Boa noite. Boa noite Marcelinho, tudo bom? Boa noite. Qual é o seu nome? Alex. Alex, da onde você fala? Eu sou da... de Taquera. De Taquera. Porra! Adalendo. Adalendo, também. Adalendo, né? Passou aí todo o dia ali, quase pegou a sua casa. Você tá feliz, né? Casa pobre. Casa nobre, tá certo. Obrigado por ter vindo. Ô Marcelinho, tu com 22 anos e eu queria saber... Eu até vou imitar você na rua, mas eu queria saber da onde é o lixo da comemoração que você fazia assim, cara. Por que a gente te ajudou a fazer isso? Cara, eu... Por incrível que pareça, eu nem sei da onde surgiu isso, né? Foi um lance assim, inusitado e... Aí mesmo o Sérgio Silva brincava, né? Pô, que coisa esquisitessa que tinha pra ele. Ele começou a brincar. No almoço e... Na janta, na concentração, ele falou... Pediano, continuou fazendo isso. Aí... Começou a dar certo. Falava que ele é helicóptero, eu nunca vi helicóptero pra cima. É o contrário, né? É o contrário, mas... Ele é doido. Ele é doido, né? Ele é doido, né? Ele é doido. Valeu, um abraço, valeu... Isso é interessante, Marcelinho? Boa, ex. Boa, ex. Boa, ex.